Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo o que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Salão. E é o seguinte galera, eu vou continuar a minha saga aqui de caça ao tesouro. Agora com o tesouro de número 7, certinho? O mapa ele vai estar bem aqui galera, o mapa do tesouro de número 7. Windhelm, daí você vai seguindo, daí vai ter as fazendinhas aqui. Bem mais pra cima um pouquinho vai ter uma casa chamada Traitor's Post. Vocês vão pegar e virem até aqui. Daí vai ter uns inimigos, uns bandidos aqui, vocês entram pela casa, mata ele. Mata todos eles. Morre! Defendendo, bundão. É, vamos matar outro também. Matou? Agora vocês vão procurar um baú galera, eu acho que é esse daqui. É, esse daqui ó. O baú vai estar bem no quarto do quarto desse telhado aqui ó, de frente com a cama. Deixa eu pegar esse ninho ali. Aí vocês pegam, vai, vocês tem que fazer lockpick. Opa. Aí, fez lockpick, abriu o baú. E o mapa vai estar bem aqui ó. O mapa do número 7. Ele vai estar dentro de uma dungeon, perto de um castelo galera. Agora eu vou levar vocês até lá. Vamos lá. Pronto. Pega o que vocês tem que pegar aqui. Sai da casa. Vamos dar fast travel pra lá. Ó. O lugar galera, é bem nesse castelo aqui ó. Ó, o Winderhound tá aqui. Daí tem a casinha que a gente pegou o mapa. Bem aqui ó, nesse castelo. Gallows Rock. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui. Tem mais gente. Deixa eu matar. E vamos pra... Pra lá. Gallows Rock. Tá. Chegando aqui galera. Vocês vão entrar aqui ó. Bem aqui ó. Tá vendo ali a forca. A forca tá ali na pedra. Abrindo aqui ó. Não, não é esse daqui. É o mapa de número 7. Ah lá, tá vendo? A forca ali vai estar bem embaixo da forca. A fogueira. A forca aqui ó. Bem embaixo dela. Lembrando aqui todos os itens que você pegar aqui dentro do baú. É de acordo com o seu nível. Certinho? Então galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma condição aqui. Espero ter ajudado vocês. Falou, valeu e até o mais. Se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.